Pessoal, vamos falar sobre a crise em Cuba, que tem mais um capítulo agora com o racionamento de farinha de trigo. Que coisa triste que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que está acontecendo em Cuba? A gente já vem falando há alguns dias dessa crise enorme que está acontecendo por lá, que você tem, por um lado, a crise de energia. Cuba não consegue mais comprar combustível suficiente para manter as termoelétricas ativadas o tempo todo. Neste processo ainda foi piorado por conta do incêndio em Matanzas, onde era o maior porto de Cuba para receber petróleo, para comprar petróleos de superpetroleiros e coisa e tal. Era um porto profundo que os navios podiam parar ali e o incêndio tomou conta de todo o parque. Infelizmente, destruiu tudo lá, ou pelo menos metade da capacidade. Eram oito grandes tanques que haviam nesse terminal e quatro deles foram totalmente destruídos. Mas a instalação como um todo não consegue ser usada ainda, ainda vai levar um tempo para ser reparada, mesmo esses quatro tanques que sobraram. Então, como resultado disso, Cuba está tendo um racionamento de energia elétrica há muito tempo. Só que agora a gente vê que o problema é maior do que esse. Também está havendo racionamento de farinha de trigo. Isso daí é consequência do aumento do preço do trigo no mercado internacional. O que a gente está vendo acontecer é isso. A invasão da Ucrânia pela Rússia acabou impedindo a venda no mercado de dois grandes exportadores de trigo. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes produtores de trigo. A Ucrânia é uma grande exportadora de trigo. Então, esse trigo todo no mercado internacional está fazendo falta. É lógico, a gente sabe, já está funcionando o corredor da ONU no Mar Negro, permitindo a saída e a entrada de navios lá no porto de Odessa. Mas isso começou agora. Então, agora a tendência é normalizar. Mas até a coisa normalizar totalmente, evidentemente que vai levar um tempo isso daí. E, com isso, aumentou o preço do trigo no mercado internacional. E aí você tem de novo o mesmo problema que Cuba tem com a gasolina, com os combustíveis. Cuba é um país que não produz praticamente nada, tem uma receita muito limitada na hora de vender coisas. E, com isso, fica dependente de dinheiro. E dinheiro não tem. Repara como é que tem uma certa semelhança com Sri Lanka. O Sri Lanka tinha o mesmo perfil. Uma economia muito dependente do turismo. Cuba também, nos últimos anos, tem vivido do turismo. Mas o que aconteceu lá no Sri Lanka? Justamente, Sri Lanka teve vários problemas além. Não foi só isso. Teve também a questão do uso de fertilizante, que eles proibiram, queriam fazer tudo orgânico. Teve os contratos com o Belt and Road Initiative e com a China. Teve um monte de coisa a mais lá no Sri Lanka. Mas, sem dúvida alguma, um fator que fez muita diferença foi esse. O Sri Lanka ficou sem turismo durante muito tempo, por conta da pandemia. E, com isso, ficou sem dólares. Eles não produzem coisa para o resto do mundo em número suficiente para ter dólar, para poder comprar coisas que eles precisam do resto do mundo. E, aparentemente, esse é o mesmo problema que está tendo em Cuba. Cuba simplesmente não tem dólares o suficiente para isso. Para você ter uma ideia, neste momento, a maior fonte de renda de Cuba são dólares enviados por parentes e amigos de cubanos que moram nos Estados Unidos. Cuba não exporta praticamente nada. Só o que o pessoal lá manda para casa é o que entra de receita. E, com isso, falta de dólares. Em Cuba, a farinha de trigo mais cara, o governo instituiu uma distribuição limitada para as padarias que vendem pão para os cubanos. Ou seja, está faltando farinha de trigo em Cuba. É mais uma tragédia nessa ilha. Que a gente sabe que a ilha tem um outro problema muito grande, que é o socialismo, evidentemente. A gente sabe, desde a teoria do Mises, lá de 1921, quando você tem uma economia que é dirigida centralmente, que um governo, mesmo que seja bem-intencionado, vamos supor, eu não acredito que seja bem-intencionado, mas vamos supor que fosse bem-intencionado o governo cubano que quisesse realmente planejar um negócio melhor para os cidadãos. O mero fato de você controlar de forma centralizada uma economia, isso gera ineficiência na distribuição de recursos. Você acaba alocando recursos escassos em lugares que não eram tão necessários e você acaba gerando uma série de problemas com isso. A economia tende a ficar para trás. É o que aconteceu com a União Soviética no período comunista. É o que está acontecendo com Cuba agora. A China meio que conseguiu se livrar dessa história porque ela meio que virou um negócio meio capitalista ali no meio do caminho. permitiu toda a volta do capitalismo, enfim. Mas Cuba está nessa visão ainda. Agora que o governo cubano está começando a fazer coisas permitindo um pouco mais de troca, propriedade privada, esse tipo de coisa, a questão toda é, será o suficiente ou isso vai ser o veneno que acaba com o comunismo de vez como aconteceu na Rússia? Enfim, muito triste isso daqui porque o que acaba acontecendo é que a população sofre muito mais do que o governo, pode ter certeza, para os governantes não está faltando farinha não, não está faltando energia não, está faltando para a população normal. Infelizmente é isso, né? E ok, o turismo já voltou a funcionar agora, já deve ter alguma coisa entrando, mas meu amigo, foi muito tempo sem nada. Esse déficit que foi gerado aí vai levar muito tempo para se curar se for capaz de fechar isso daí, se esse déficit for capaz de ser fechado em algum momento, né? E com isso também o que está acontecendo muito lá em Cuba é justamente a questão da imigração, o pessoal fugindo de Cuba porque não vê outra alternativa. Isso sempre foi muito forte, mas como eu falei no meu último vídeo, nunca foi tão forte quanto está sendo agora. Nem nas piores crises de Cuba no passado, tanta gente fugiu de Cuba quando está fugindo neste momento da ilha prisão lá dos Castro, né? Então, no final das contas, isso é um outro fator que ainda gera mais problemas. Em última análise, quando a pessoa sai de um país também, ela está levando o trabalho dela, está levando a contribuição econômica dela para outro lugar, né? É aquilo que eu falo para vocês. Gente, economia é troca entre as pessoas. Quanto mais as pessoas venderem, comprarem, fazerem atividades econômicas entre si, mais o país cresce. E uma pessoa que sai, muitas pessoas saindo, isso diminui a capacidade de Cuba de fazer negócio, de conseguir gerar riqueza internamente no país, né? Veja, e ainda tem um outro problema que é o seguinte, quem é que tipicamente foge de um país nessa situação? Quem é que sai nesses países que estão terminais, como é o caso de Cuba? Tipicamente, são os jovens, as pessoas que têm mais expectativa de crescer, de trabalhar, de fazer coisa, de construir a sua vida economicamente, né? O pessoal já idoso acaba ficando, porque, pô, não tem o que sair, uma pessoa já de idade para sair de um país é complicado, é toda uma estratégia para pegar aqueles barquinhos de garrafa pet lá para chegar em Miami, não é para qualquer um, o pessoal mais velho fica, né? Então, isso acaba gerando um outro efeito, né? Porque essas pessoas naturalmente são menos produtivas, elas acabam consumindo mais a sociedade do que produzindo. Isso, então, só agrava a situação de Cuba. Realmente, Cuba está caminhando para uma situação terminal. Eu não sei se eu fico feliz com isso, porque a gente vai ver, muito provavelmente, nos próximos anos, uma quebra de regime. Não vai ser uma coisa imediata, essas coisas demoram tempo, não é rápido assim como a gente gostaria que fosse, mas em alguns anos é possível que a gente veja uma caída, esse regime dos Castro caindo em Cuba. Agora, e por outro lado, isso é uma coisa triste, porque as pessoas vão sofrer muito até esse ponto, né? Mesmo na União Soviética, o pessoal sofreu muito lá na época que a União Soviética caiu, não foi uma coisa libertadora. Num primeiro momento, é uma tragédia, né? A sociedade se desorganiza toda. Só depois que eles conseguiram rearranjar a coisa, que as empresas começaram a ter, de fato, capacidade de atuar lá na União Soviética, e o padrão de vida começou a subir um pouquinho, né? Vai ser o destino de Cuba, mas não vai ser um destino fácil, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.